A tradicional cerimônia interreligiosa na escadaria da igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia deu início a lavagem do Bonfim às 8 da manhã. O cortejo seguiu pelos 8 quilômetros que levam a igreja do Bonfim. Durante o trajeto, manifestações religiosas, culturais e políticas já tradicionais na festa. Milhares de pessoas com os pedidos para o Senhor do Bonfim na ponta da língua. Tudo de bom para 2010. Saúde, muita paz, muita paz. Estão se precisando, né? Mais de 2.300 policiais garantiram a segurança de quem acompanhou o trajeto. Na multidão, autoridades como o governador Jacques Wagner, secretários de Estado e a presidente das voluntárias sociais, Fátima Mendonça, que fizeram um balanço de 2009 e falaram sobre as expectativas para 2010. Temos mais de 17 mil unidades entregues e mais de 2 milhões de baianos atendidas pelo Água para Todos. Então, pedi ao Senhor do Bonfim que nós continuemos nessa linha, que em 2010 virão mais realizações para quem mais precisa, pelo governo do governador Jacques Wagner. Nós temos para 2010 já com uma programação montada que vai garantir fluxo turístico, não só em Salvador, como na Bahia inteira. E agora, para consagrar, o New York Times nos escolhe como um dos 31 lugares do mundo que se tem que ir antes de morrer. E a Bahia foi o único Estado brasileiro, digamos, eleito pelo New York Times para esta posição. Então, agora eu digo sempre, se alguém tem alguma dúvida a esse respeito, que venha aqui na Lavagem do Bonfim para saber por quê. Eu espero que em 2010 a gente consiga fazer ainda mais para o povo da Bahia, conseguir a gente trabalhar mais na área de educação, é onde eu quero mais me colocar e fazer com que a gente possa, na verdade, fazer a Bahia cada vez um Estado melhor para se viver, para se morar, com mais paz, com mais saúde, educação, e tudo de bom para esse povo lindo, maravilhoso, que é meu povo da Bahia. Durante a caminhada, o governador fez uma análise das ações do Estado em diversas áreas no ano que passou. Comentou a superação da crise econômica na Bahia e falou sobre os agradecimentos e pedidos feitos ao senhor do Bonfim para 2010. 2009 foi bom, porque se esperava um ano muito duro em função da crise, evidentemente foi melhor, graças a Deus fechamos o ano bem. E essa caminhada aqui é para abrir o ano, o ano de fé, de esperança, de penitência, de devoção, pedindo por todos. Eu digo sempre, não tem nenhum pedido específico. O pedido é um 2010 de saúde, de paz, de trabalho, de alegria, de mais emprego, de tal forma que a gente possa ter um ano melhor para todo mundo. E uma menção especial para o povo do Haiti, em função exatamente desse desastre, é uma tristeza, um povo já tão sofrido, ainda sofre agora com essa intempéria, Deus queira que as forças de todos os países que estão indo, inclusive do Brasil, possam minimizar o sofrimento daquele povo. E o que eu peço é isso, paz, saúde, trabalho, sucesso, muita família, que eu acho que é importante a gente se lembrar de que o ambiente só vai existir com paz, se houver família, se houver solidariedade, se os valores de uma anima a gente puder prosperar. No fim do percurso, uma multidão aguardava o cortejo na colina sagrada para a lavagem do adro da igreja. Após a bênção com a presença da imagem do Senhor do Bonfim, as baianas lavaram a escadaria e deram os tão esperados banhos de água de cheiro nos devotos. Desta sagrada colina, mansão da misericórdia, damos a graça divina, graças que saibam do mar. Amém.